E aí pessoal beleza Fábio na área com mais um vídeo estamos aqui para mais uma tradução semanal e futebol 2025 e futebol 4.1.0 já vemos aí promoção de Halloween um ravens lateral o Gabriel Jesus ponta e o Jorginho atacante então vamos lá reproduzir aqui o vídeo né o Halloween Halloween vai ravens o Gabriel Jesus e o Jorginho o pai ravens aí veio na outra na outra e e você escolhia um dos três né Jorginho também né só que o outro era o bem White aí os times aí da de Lique E aí ó o time o Nagai e eu para o ímpeto também mas esse outro o primeiro ímpeto é com todos os japoneses e aquela aquela tem que ser uma coisa da cor né que deve fazer isso não vamos dar liga japonesa né tem que ser todos da liga japonesa aí mais e mais um time o homone o Mori é com Mori a cante é com Mori e e mais um aí e a J-League e as camisas de times da J-League são muito bonitas né é o Suzuki não quer ir com shot levantado mostrando as as pernas e mais um é mais um é mais um é mais um e o fuzilando ângulo e esse é o o atari é o atari e aí e aí isso aí eu sou dos lá ou nos de login e aí eu tenho promoção de Halloween você ganha o primeiro aí eu vou o Kai Havertz o Kai Havertz e aí eu já dá para ver que tem o beck do Arsenal é o com arteta e duplo ímpeto e os dois uniformes da loja aí é uma produção de Halloween o MVP da J-League vamos ver aqui primeiro a promoção de Halloween é 13 dias aí dá para ver aí que você você pode pegar tem um special login lá e login de bônus tem um special login presente parece ser cartas de não não tem o joguinho bônus é o Jardim e o Gabriel Jesus aí tem lá o campanha os avatares né é de campanha aí tem um uniforme a venda né o evento também então vamos lá jogadores do Arsenal como designer do Halloween surgiram durante o período da outra vez foi o do Bayern né durante o período da promoção você pode obter essas cartas por bônus de login e acho que da Inter de Milão se eu não me engano e objetivos especiais e aqui vai uma surpresa jogadores do Arsenal escolheram novas posições para jogar então agora eles terão novas funções então aí foi os jogadores que escolheram aí o Gabriel Jesus escolheu já que ele jogou na Copa lá né já não tem perigo de fazer gol acesse o canal oficial do clube para ver os desafios que os jogadores encararam para escolher novas posições não perca a chance de dar uma espiada nos bastidores os jogadores com design especiais de cartas como presente apresentando cartas de jogadores distinguidos do Arsenal com design inspirado no Halloween e aí passa o menino de período de promoção e jogadores de bônus de login período de distribuição de 23 a 6 do 11 23 do 10 a 6 do 11 aí detalhe aí o Kai Havert na caixa é até 3 do 11 se você não pegar bônus especial de login humanizado promoção que você pode ganhar até dois jogadores distinguidos assentamento de experiência e 6 programas de 3 de habilidade a fazer o login sete vezes ao longo do período de disponibilidade de distribuição 23 a 30 do 10 que é a primeira fase o Jorginho segunda a sétima fase programa de treino de 10 mil e o experiência né e não de 30 a 6 do 11 na primeira fase aí o Gabriel Jesus e depois a segunda a sétimo dia é para gente treino de habilidade Feliz Halloween faça o login de promoção para ganhar essa doçura de Halloween basta fazer login sempre que puder objetivos da promoção participe de eventos disponíveis na liga de futebol e tem que concluir todos os objetivos esse objetivo será acionado em 30 do 10 às 23 horas adição dos novos desafios quer dizer que agora você pode concluir todos os objetivos com outros desafios para ganhar o seguinte pelo total conjunto do avatar do Arsenal sem moedas de futebol ou quem de impito aleatório para onde tem habilidade para onde teria posição 128 mil de experiência e 140 mil GPS evento temático especial London Clubs receba prêmios por juntar pontos de evento ao jogar contra a IA acumule 4 mil pontos e ganha um programa de treino de posição um programa de treino de habilidade e treino de experiência e 40 mil GPS de 23 a 6 do 11 evento temático especial London Clubs expul de partidas player versus player e conclua desafios para ganhar 20 mil de experiência um toque de índice aleatória 23 a 30 do 10 de 30 a 6 do 11 uniforme especial uniforme especial com design inspirado no Halloween ficar disponível na loja durante o período de promoção período de 23 a 6 do 11 bacana 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 vamos lá ver primeiro aqui aqui as missões aqui entrou aqui Halloween campanha é o primeiro aí você já ganha 50 moedas vai fazer login aí tem o login aí mais um login ganha mais 50 moedas é bacana na verdade eu coloquei quinto né o quinto login você ganha mais 50 para fazer login no jogo tá aqui pensa partidas contra IA pensa partidas player versus player marque gols com jogadores do Arsenal né tem que fazer quatro gols com jogadores do Arsenal player versus player tem que que fazer fazer dois aí também concluir objetivo você ganha aí para ganhar nos avatares né aos poucos aí e aliás e é isso de começo a loja aí moedas e futebol ver se entrou algum jogador a venda não ainda continua os outros lá ainda tem o Davi vídeo aqui eu peguei pontos e futebol vamos ver se entrou jogadores nada os uniformes também não e itens tem os mesmos lá e agora os pacotes entrou aí o pacote do Arsenal do tubo aí 1500 1500 moedas aí dá para ver aí tem o saca o caio saca o degarde o declin rice o declin rice aí meia versátil as cartinhas aí na na cartinha ao cai ravens agora de mate aí tem o salibá e o calafiúri o bem white o timber o raia o troçado partem eles e o aqui alguém que é o arteta é duplo ímpetu e o aumento os pontos perdiência os jogadores e com cinco de estrelas ganham nas partidas de 200 por cento ele no ímpeto dele ele ganha um de aceleração e um de condição firme e aí é duplo ímpetu técnico e na boa eu não entendi essa parada do princípio mas feliz aí uma a camisa aí o que tiver de altaidade três dias aí é só tinha um conteúdo aí 300 moedas aí você quiser você quiser aí ó a camisa aí bonita quando ele chefe checo e tem essa aqui também 300 moedas que Halloween 24 vamos lá ver o Romário agora é isso aí é meio esquisito aí não gostei não a outra mais bonita é mais bonita aí tá tá os outros lá beleza bom então vamos aí ver o que temos de novinários aí para jogar não vai primeiro aí para o my league o my league aí tem jogadores novos disponíveis para empréstimo vamos ver quem aí vão bambanza os amorano tudo real aí tem um na cara o cagava ou de bernardo Silva Cucurelia o Álvares o Vivian o Murilo o Watkins Lewis o Bailey o Dani Carvajal o areola o under vem e já era e ali os os eventos eventos o contraia temos aqui o Neto esse é o jato até já a Fábio caralho tem o Brasil em clubs né você ganha aí o play of the week o ideal só são os times da série A tá não tem os times da série B você não pode qualquer Neymar no Santos lá então prêmio pontos do evento quinhentos pontos brilhante liga o Brasil brasileira e o ponto 30.000 GPS e dois mil pontos 500 pontos de futebol dois mil pontos aí aí a Worldwide aí que é o que é o dos players of the week e o London clubs lá que sim vimos lá o evento turnê você pode receber com vocês colocar os times do seguinte plano de jogo esses times aqui aqui ó Arsenal Bradford Chelsea Cristal Parcer Furman ou o Kings Park Rangers o Tottenham e o Ashland times aí de Londres né você pode usar esses jogadores prêmios de eventos 500 pontos 20.000 mil pontos 10.000 de experiência 1.500 20.000 2.000 plano de habilidade 3.000 2.000 experiência 4.000 pontos aí para o ano de frente tem de posição então você pode aí usar no no eu não joguei isso aqui ó no mente né não veio diferente é brasileiro Clubs no temático para o por e é ver se os players a vem temático 23 jogadores dos times a seguir você pode ter aí de qualquer desses 20 times aqui da série A do Brasileirão tá lembrando aí do Santos você não vai poder então dos Santos lá o demarque você não vai conseguir então é uma vitória é desafio de um por uma vitória em cada dos três desafio uns comenta moedas o dois um treino de habilidade do três dois três de habilidade e aqui o London clubs o ideal inclui 23 jogadores do seu time escolhido então você vai ter que colocar 23 jogadores desse de um desses times aqui do Arsenal Brand Fortal e vem sua partida e vem sua partida o primeiro aí eles são dois para 23 de 10.000 e o segundo aí um pouquinho de impetor aleatório não só você não tá aí acredito que o jogo empreste é e você não vai ficar aí a ver navios e eu lixo daqui tá já vimos o Messi ali bom então vamos lá contratos os jogadores especiais aí vamos lá primeiro aí os show times é o MVP da J-Link olha lá tem o Blitz primeiro aí o Nagai o fenomenal fechinho o Komori a mulher louca hein cara esse aqui eu tenho eu tenho e eu escuro velho esse daqui ele aumenta o todos da J-Link aí o outro ímpeto você põe tem que ter todos a J-Link aí para ele aumentar em 5 o o overall aí o Komori né atacante aí E aí o Daiki o Atari e esses não tem duplo ímpeto né e o Suzuki aí eles aumentam e se você tiver o todos da J-Link aí tem aí o Kawabi o Sakai o Hilo o Abi o Hasegawa o Kono o Jebabe o Tokumo o Kumoto ele é assunto do Win o Tameda e o Togashi é bacana aí não tá vindo mais jogando é campeonato da J-League né não ficar ruim aí de jogar aí os players of the week e já de cara já verde o Leo Messi com ímpeto e o Harry Kane com ímpeto instinto artilheiro e vai lá para 98 aí ó é com ímpeto no ar né ele tiver a e ele joga aí de atacante o final de 93 dele aí o Leo Messi né vai para 97 ele é bate 101 ou 102 o controle finalizou 90 como de bola para 90 e aí ele tem o duplo em chute de um ímpeto em chute ele foi de três cursos na minha aí o jogador do Gavi o jogo de MLG é mate e joga de ponta esquerda o simém aí que fez gol de bicicleta né pelo cara tá com a da Galatasaray o joga só de serra e o do Gui e o do Gui né jogador aí para trás esquerdo do Tottenham italiano do Tottenham o Stones veio com ímpeto e os tons em fisicalidade Oi e essa cartinha de joga de lateral direito também ali de volante e o Bruggen goleiro aí do Brighton e o Luca Bodric e tem o Pierre Caluru Caluru aí que era do mil agora tá na Juventus traíra safá eu dizia por Jones aí do do Liverpool e o cartão de o jogador aí poderia vir o o Rafael Veiga né do 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 Palmeiras né cara e vai no ver no ver e aí tem aqui você pode pegar os e-mails de novo aí ó isso bate sem em seus e-mails aí e os e-mails e aí tem o e-mails e o Pedro Malheiro e o Jadson Fernandes e o Jiu Diz goleirão aí e o Radic Jonay é a cara agora quase não sai o Vareza Novich e o Manai e o Manai esses jogadores aí é pode contratar aí tá Liga Turca aí aqui são os mesmos ainda não não dá o tempo lá Pedro Vá aqui Brasileiro Liga só né os jogadores aí que estão A e B essa semana temos o Vini Júlio, o Mbappé, o Salah, o Herken, o Son, o Ben James, o Rice, o Courtois, o Son, o Griezmann, o Neuer, o Lionel Messi, o Tchomeni, o Valverde, o Kimmich, o Lautaro, o Bernardo Silva, o Sané, o Gundogan, o Leva, o Nico Williams, o Pedrick, o Ninjai, o De Lich, o Eder Militão, o Donnarumma, o Bruno Fernandes, o Mainan, o Os Tones, o Dybala, o Sommer, o Modric, o Laminia Mal, o Guardiola, que fez gol o Vidro Rosimane, o Camavinga, o Julien Alvarez, o Pamecano, o Lucite, o Gabi Jesus, o Churran e o Hotkins aqui beleza é isso vamos ver o que veio ah, e futebol inspirados, isso daí o e-futebol points inspirados, eles vão devolver aí quem perdeu de 27 do 9 a 30 do 9 expirou aí quando estava fechado, né alguns perderam, eles vão devolver aí já ganhou dois, né, o Jorginho o Jorginho CA e ele só joga de CA, não dá pra você mudar pra nada, é só CA lembrando que foi cartas aí que eles escolheram, né então aí o Jorginho, que joga de atacante finalização de 28 aí, o artilheiro, Jorginho bacana é, antes do cara, ai, o cara fira-fifa, não, os cara que escolheram aí, tem a cartinha desse jeito, cara e o Kai Havertz vai de lateral aí, se eu não tem o lateral aí foi o Kai Havertz lateral aí deve ser lateral ofensivo ainda eu sou defensivo, Kai Havertz lateral ofensivo, uma tardeia essa semana só tem a lateral esquerda passa rasterial de 75 no segundo talpado e é isso aí, ele tem o cruzamento antecipado beleza, então eu vou ficando por aqui não deixe de curtir aí nas páginas sigam no Twitter, sigam no Insta e, é, sabadão tem o PestTubersCast beleza, então é isso, até a próxima abraço